Vamos fazer com que eles vivam aqui em paz. A reconciliação de Agostinho Neto transita para o regime de José Eduardo dos Santos, mas continua a não ser aceito. Agora, as posições parecem inconciliáveis e a prática dos últimos meses demonstra mesmo que talvez o sejam completamente. Um frágil cessar-fogo durou pouco mais de um mês. Propostas transmitidas por Mobutu Sese Seco levaram a tremendos equívocos diplomáticos que fizeram retroceder todo o processo de paz em Angola. Para já, a situação continua crispada. Hoje, dia em que José Eduardo dos Santos assinala uma década de poder em Angola, Savimbi prepara-se para receber na jamba dezenas de convidados vindos de todo o mundo para naquele sistemático desafio ao governo angolano, que é a sua capital provisória, realizar mais um congresso do seu partido. A convidada que está à vinda de Jonas Savimbi a Portugal, a uma semana da chegada do líder da UNITA, desencadeou-se uma desusada movimentação diplomática entre Luanda e Lisboa. Tudo isto indicia que o regime do MPLA atribui particular importância à visita de Savimbi a Portugal e ao facto do governo português autorizar a entrada do dirigente da oposição armada angolana. É assim que o secretário de Estado Durão Barroso é convidado a visitar a capital angolana para uma ronda de conversações. A visita começa por ser a convite do ministro dos estrangeiros angolano. Acaba por concretizar-se como sendo a convite do próprio José Eduardo dos Santos, dizem de Luanda. Não menos importante é o facto do presidente de Angola ter aceito participar num programa da RTP em direto por via satélite. O dirigente do MPLA decidiu aceitar agora este convite que já lhe tinha sido feito há vários meses. Enquanto tudo isto, as conversações entre a UNITA e o MPLA estão numa fase de impasse. O MPLA pressiona Jonas Savimbi com uma ofensiva militar em larga escala dirigida contra a área da Jamba. Enquanto em Luanda é anunciada a rejeição da proposta de paz de Mobutu César Seco, a que em termos práticos equiparava a importância política dos dois movimentos angolanos e nessa base estabelecia o cessar-fogo. A guerra na frente de Mavinga parece estar a atingir grande intensidade, mas não há relatos de fontes independentes. O MPLA parece contar com um eventual apoio do lado da fronteira sul de Angola por parte da SUAP, que venceu as eleições na Namíbia. Ao certo, a conclusão que se pode tirar nesta fase é que setores do regime de Luanda ainda acreditam na possibilidade de uma solução militar para o conflito. A situação é complexa e hoje mesmo o Presidente da República foi informado dos pormenores pelo embaixador português em Luanda, que se deslocou expressamente a Lisboa para contactos com o Governo e Presidência.